Durante 2023, o Grupo Carrefour Brasil avançou na consolidação da estratégia de sustentabilidade focada em três pilares e compromissos. A oferta de alimentos de qualidade e acessíveis é o propósito do Grupo Carrefour Brasil. Por isto, no Pilar de Combate à Fome e às Desigualdades, o Grupo investe em iniciativas estruturantes que contribuam para a empregabilidade e mobilidade social, assim como o apoio para questões emergenciais. A cultura do Grupo, expressa nos pilares I4C, é reforçada através de uma série de compromissos e ações com o objetivo de combater o racismo, promover a equidade de gênero e raça e a inclusão de pessoas com deficiência. Durante 2023, a companhia fortaleceu ainda mais sua agenda de compromissos, visando o combate ao desmatamento e a produção de alimentos de forma mais sustentável. O Grupo atuou de forma consistente na agenda de descarbonização, avançando nas frentes de emissões, aterro zero e uso de embalagens. Conheça mais detalhes e os destaques do Grupo Carrefour Brasil no Relatório Anual de Sustentabilidade de 2023.